Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou ali e hoje pessoal, tô aqui na Xavorello Kini Atibai e vou mostrar pra vocês essa Montana LT Preta 2023, ela que custa R$ 125 mil, dependendo da cor ali, né? Tem umas mudanças de preço ali, mas eu vou resumir aqui todas as cores, né? Tem o branco, verde, azul, prata, preto, na verdade são dois pratas, tá? Tem o prata Shark e outro prata lá, com nome estranho, e o vermelho, tá? Então bastante cores disponíveis, eu vou deixar o contato do Murilo na descrição, quem quiser qualquer carro Chevrolet, entre em contato com ele. A Montana, que de fato tem um design bem bonito, né? Ela é uma capinha bem bonita. Essa aqui tem um custo-benefício bom comparando com a estrada, tá galera? Vale muito a pena pular pra essa daqui, porque o motor é turbo, né? O motor tem muito mais potência, anda muito bem. E quem acompanhou aí os vídeos do Acelerados, mostrou lá que na arrancada ela é boa, galera. Ela tem uma força muito boa de saída, acho que é porque ela é leve, né? É 1.300 quilos, 1.330 quilos mais ou menos. E assim, esse motor é bem eficiente em baixa e média rotação. Então ele dá um pulo muito bom, tá? O pico máximo de torque vem em 2.000 RPM, é bem em baixa, né? Então assim, essa aqui é configurada no preto. Esse detalhe aqui, ó, ele é preto, tá? Essa parte aqui. Então, ela em outra cor vai ficar destacado aqui. O legal é que no preto esconde, ó. Mas dá pra ver um pouco a diferença da cor, ó. Só batendo contra, ó. Aqui tá um outra... É pouca cor de diferença, né? Porque aqui é a cor do carro em si, sempre vai ser preto, independente da cor. Só que aqui deu uma boa disfarçada e ficou... Ficou diferente. Ficou... Escondido, né? Então... Essa é a ideia. Assinatura Chevrolet. Montana, turbo. Essa aqui, ela tem a câmera de... De... Visualização atrás, tá? Não tem sensores, mas tem a câmera. Conta com diversos compartimentos, tá? Aqui tá com um, ó. Esse aqui é bem inútil, tá? Esse aqui ele é meio preso ali, fica preso aqui e lá na frente, né? Daí ela fica meio travada aqui. Aqui tá montado errado. Só que... Tem uns que é bem bacana. Tem uns que... Tem uns acessórios. Tem muitos acessórios, tá? Tem acessório de... Aerofólio. Que fica aqui bem caprichado. Mas assim, essa LT é a ideia. A pessoa comprar com custo-benefício pra gastar o mínimo, né? Normalmente o pessoal é em periquita. Mas as... As top de linha, né? Ó, o caimento suave. Né, ó. Você pode soltar que ele não vem com tudo. O step, ele é o mesmo... O mesmo step, tá, galera? Então, é o mesmo pneu, mesma medida dessa LT, tá? As rodas são bem bonita a pintura. É um prata, meio cinza, né? Pneus 215, perfil 60, rodas 16, tá? Aqui na LT. Mola estilo SUV atrás. Então, conforto muito bom. Ela é bem confortável, tá? A questão de molas. Abertura no sistema chave, né? Liga pela chave também. Ó, o repetidor de seta aqui. Então, o DRL em LED. Farol alto e baixo, alógeno. E seta mais abaixo ali. Isso aqui é opcional, tá? Farol de neblina. Então, independente aí... É um acessório, na verdade, né? Não é nem opcional. É um acessório farol de neblina. Nem a Premier não vem com farol de neblina, tá, galera? É tipo um acessório mesmo. E, bom, é isso. Essa aqui é a parte externa dela. Bem bonito. De fato, essa LT aqui é bem mais interessante com os benefícios do que uma estrada, tá? Volante, todo arredondado, acabamentos prateado. Volume, estação de rádio, atender e desacionar chamada, apenas limitador. Ou seja, você programa a velocidade, vai ter que ficar acelerando e ela vai parar mais ou menos na velocidade que você programa, né? Mas você tem que ficar segurando o acelerador, ela vai ficar segurando o giro pra você, a aceleração ali naquilo. Não é o cruise e contra, que é aquele que você programa, tira o pé do acelerador e ele vai ficar segurando a aceleração, né? Até porque não tem nem como, esse carro aqui é manual. Normalmente, o cruise e contra, ele é feito mais pra carros automáticos, tá? Então, pelo câmbio, não tem a programação. Eu não sei se existe cruise e contra pra carro manual, mas a maioria que eu vejo, os carros manual, não tem como. Aqui, sensor crepuscular, ou seja, acendimento automático dos faróis. Altura do farol, projetor sobe e desce. Aqui o limpador, mexendo com o computador de borda, as funções. O volante não tem regulagem de profundidade e altura, tá? É um volante bonito. Aqui é o acabamento mais claro, é biton, prateado, vídeos elétrico, retrovisores. Esse prata é presente aqui também. E aqui é um pouquinho mais claro o painel também, biton, tá? Olha, uma brechinha um pouco mais exagerada aqui. É um acabamento um pouco rústico, né? Meio simples mesmo. O banco do motorista tem regulagem de altura, tá? O do passageiro aí, ó, pra vocês verem como que é os bancos. Ele é biton também, o desenho, costuras em laranja. Airbags é um destaque, tá? Então, bastante airbags. Os da frente, da coluna B, os do banco e os lá atrás, ó. Estatura airbag lá atrás. Então, um grande destaque. Os porta-copos, cromado, câmbio manual de seis velocidades, tá? Então, consegue uma média de consumo muito melhor, muito mais eficiente esse câmbio do que os da estrada. De fato, não faz sentido pegar a estrada, tá? O custo-benefício desse carro é bem melhor comparando com a estrada. Porque a estrada, ela é um carro caro. Não sei por que que ela é tão cara. Aqui, dois USBs. Um do moderno e do antigo. Aqui, o ar-condicionado. Controle de tração. Bloqueio e desbloqueio das portas. A multimídia, ela tem Android alta para o CarPlay bem completa. Serviço OnStar. Wi-Fi, tudo mais. Ela é bem completa. Os botões OnStar aqui, tudo mais. Plafãozinho simples, iluminação apenas. Espelhinho dos dois lados, tá? Faço de apoio ali na direita. Ó, a parte inicial. Volume. O computador de bordo é o seguinte. Ele tem algumas funções, só que eu não consigo porque tá um mau transporte. Marca 200 por hora. Ela dá 180 de final. RPM na esquerda, certo? 0 a 100 em 11 segundos, mais ou menos. Vibra um pouquinho, ó. Motor 3 cilindros, né? Não tem milagre. Sempre vai vibrar um pouco. Bom, aqui é a abertura do capô. Puxou, abriu. Aviso, ó. Capô aberto. Aqui atrás não. Repete como a frente. O acabamento biton. Prata. Aí, ó. O banco atrás parece ser um pouco mais deitado do que a estrada, visualmente falando. Eu não sei se é de fato, tá? E o espaço interno é a mesma coisa da estrada. Três dedos aqui. A top de linha, tá, galera? Eu comparo sempre porque o preço é o mesmo. Ó, destaque. Dois USBs e uma tomadinha 12 volts, tá? O triângulo parece que tá ali. Aqui ele deve ser o triângulo, né? Porta revistas aqui. Iluminação de plafond mais acima. As médias de consumo é isso aqui, ó. 8.3 etanol cidade. E 12 na gasolina. E estrada 9.6 etanol com 13.6 gasolina. Olha aí as notas. As notas são boas, né? Consumo é bom. O tanque de combustível é 44 litros. Então, assim, pra médias viagens consegue até fazer por ela ser econômica, tá? Se ela fosse mais... Se fosse um motor mais gastão, o tanque ia ser muito pequeno, tá? E daí ia ser complicado, mas... O tanque é pequeno, mas ela é econômica. Então, isso ajuda bastante, tá, galera? E, assim, o motor é 1.2. Três cilindros, 12 válvulas turbo com injeção convencional. Não é injeção direta. 133 cavalos no etanol e 132 na gasolina. Então, assim, os cavalos são bem próximos. Agora, o torque é uma diferença absurda, galera. É 21.4 no etanol e 19.4 na gasolina. Então, uma diferença muito boa. A pessoa nota muito a diferença do torque na hora que muda o combustível, porque esse carro aqui é bem eficiente no etanol, tá? A caixa é uma manual de seis velocidades, a caixa de câmbio. A tração é dianteira, ela pesa 1.280 kg, mais ou menos. 0 a 100 em 11.4 e velocidade final em 180 km por hora. Então, de fato, desempenho bom. Bonita, moderna. É uma picape aí que realmente deixa a estrada top de linha. Essa versão aqui, LT, né? Deixa a estrada top de linha no chinelo. E a pessoa que compra lá, sei lá. Tipo, é porque lá é diferente, né? Seria a top de linha lá. Seria a Ranch, né? Mas mesmo assim, aqui não deve muito não, cara. Pelo conjunto motor e design, aqui ganha muito bem, tá? É isso aí, tá visto aí pra vocês. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.